Olá pessoal, hoje eu tô aqui de volta pra te dar uma dica de como você acenturar uma camiseta baby look. Me pediram aí nos comentários, tem uns três pedidos pra fazer esse tipo de dica. Então, aqui me chegou essa camiseta, né? Aí, ó, então aí ela trouxe essa base pra mim. Às vezes acontece de não ter a base, a gente experimenta na pessoa e eu tenho um molde ali que dá pra me fazer em cima, alfinetando assim, mas é mais complicado. Aí você tem só, aí já é mais, como é que fala, já é bem mais avançado pra você entender melhor quando você alfineta assim. Assim não, assim até uma pessoa que tá começando pode fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Aí eu pego essa aqui, ó, como base. Eu estico bem, ó, tá vendo aqui, ó? Estico bem. Aí eu vou igualar aqui em cima. Porque aqui a única coisa que eu vou fazer a mais que a cliente pediu é a cintura. Tá vendo? Aqui, ó, mesmo que esteja passando aqui, ó, porque eu tô medindo aqui no, ó, na cava. Tá vendo aqui, ó? Aí, não tem problema não, você vai ter um guia aqui, ó. Esses detalhes aqui de camiseta velha que já vem pra... Você não ignora, você entendeu? Se você for fazer a medida sobre ela, você vai fazer a medida que você conhece, né? Você tem um molde. Aí, você vai pegar um esquadro aqui, ó. Já tirando a barra aqui, ó. Parece isso. Aí, você vem aqui, ó. E vai fazer isso aqui, deixando um pouquinho de costura. Não precisa ser necessariamente, tá muito justinho. Essas camisetas baby look não precisam. Ela pode ficar modelada sem muita... Vai estar agarrada. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Aí, eu vou pegar, ó. Chego pra cá assim, olha aqui, ó. E usar o esquadro aqui, ó. Aí, se você não tiver o esquadro, você vem riscando, ó. Tá vendo? Pode riscar também. Mas, eu gosto de riscar no esquadro, porque o esquadro me dá a guia, né? Então, aqui, ó. E tem casos, igual aqui, ó. Por exemplo, tirar o ombro aqui. Deixa eu tirar ele pra cá, pra vocês entenderem. Aqui, ó. Tem casos que eu tiro a manga aqui, ó. Aí, eu vou diminuir aqui. Tem outros casos, quando a manga é maior, aí eu tiro aqui no comprimento. Mas, nesse caso aqui, eu prefiro tirar aqui, ó. Tá vendo? Tiro aqui. Marco aqui assim, ó. Tá vendo aqui? Venho com o esquadro. Se não tiver esquadro, gente, não se preocupe. Pode pegar e riscar, ó. Você vem aqui, ó. Ó. Você pode fazer mais cavadinha. Você pode fazer menos meia cava aqui, ó. Tá vendo aqui? Pode fazer meia cava. E eu vou cortar ela. Já, ó. Não é difícil de fazer pra quem tá iniciando, né? Não é, como eu disse, tem um fácil, muito fácil. Essa aqui, ela é fácil de ajeitar, de fazer. Você pode fazer tranquilo que você não vai... Se você tiver dúvida, aí você pode pegar e fazer ela maiorzinha, experimenta, alinhava, né? Aí, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou afundar mais um pouquinho aqui, ó. Na onde que eu falei que a moça quer acenturadinha. Entendeu? Ó. Isso aqui você faz a olho. Eu mesmo já estou acostumada a fazer. Então, eu faço a olho. Aí, eu vou cortar aqui. Se você quiser, você pode cortar um pouquinho mais aqui na frente da manga. Entendeu? Você vai virar a manga, ó. Virar, abrir assim, ó. Você tem isso aqui, ó. Você vem, afunila mais um pouquinho aqui a cava. Tá vendo aqui? Vou pegar o giz. Ó, tá vendo aqui, ó. Vai dar uma modeladinha aqui na cava. Eu tiro aqui. Aí, eu vou dar uma melhoradinha. Aí, agora, eu vou cortar a manga, ó. Tá vendo aqui, ó. Já deu uma melhoradinha. Aí, o que que eu vou fazer? A manga. Aí, o que que eu vou aproveitar da manga? É só uma barra, por exemplo. Aqui, ó. Gente, eu amo quando vocês comentam aí, hein. Comentem, né? Dão opinião também. Podem pedir coisa. Quando eu tenho tempo. Não é todos que dá pra me responder. Porque, às vezes, não dá tempo de eu estar olhando tudo. Mas, sempre que eu tô com um tempinho, eu sempre tô. Eu mesma respondo, olho. Ou, então, quando meu marido chega a olhar, ele me chama. Me pergunta como que eu devo... Me dá o comentário. Eu vou pensar sobre o assunto. Sempre, quando é eu, é ele que tá olhando. Aí, eu vou aqui, ó. Deixa eu marcar pra vocês entenderem aqui. Então, pode continuar comentando, que eu fico muito feliz. Fico muito grata. Amo todos vocês aí que têm contribuído, têm compartilhado, né? Têm ajudado a desenvolver aí, crescer. Pra outras pessoas aprenderem também, né? Como consertar uma roupa. Então, é muito importante essa interação nossa aí. Fico muito feliz. Você vem e corta, tá vendo? Vem aqui, ó. Aí, eu vou ver a largura. Porque a largura da manga também influencia muito no roupa, né? Aí, aqui, ó. Olha aí. Ó, tá vendo aqui? Aí, eu venho aqui, ó, e deixo bem aqui em cima. Tá vendo? Aqui, ó, corta aqui. Isso aqui já faz o olho. Só que você tem que já ter um pouco de entendimento, assim, pra pensar na hora que tá fazendo. E se não tiver, né? Faz com o olho, assim, com a medida. Fazendo a medida, você vai fazer certinho, ó. Tá vendo? Aí, vai ter a costura. Você tem que pensar que tem a costura, né? Aí, eu vou vir aqui, confira a medida aqui, ó. Você tá batendo. Uma proposta da manga. Vou virar aqui, assim, ó. Fica. Aí, aqui, ó. Tá vendo aqui que deu a manga, ó? Não encaixa, ó. Não pode espichar. Se ficar espichado, fica horrível. Entendeu? Um outro aí, agora, é só passar a costura, pregar a manga e fazer a barra. E aqui, a barra, eu vou aproveitar aqui, ó. Então, é... Pra fazer um serviço desse, eu cobro 15 reais. Né? É um serviço básico. É um preço justo que dá pra todo mundo. Né? Favorece, me ajuda e ajuda o cliente também. Aí, se for duas, aí já cai um pouquinho. Aí, já vai pra 25 reais. Se for nesse estilo, ó. Se for ficar enchendo de coisinha, não dá certo, né? Eu vou pra máquina fazer ela e vou trazer ela já modelada pra vocês verem. Como é que ela ficou a cintura dela, tá? Aí, aqui, ó. Tá vendo como é que ficou? Ó, a cintura. Ele é um baby look G. Ó, a manga, como é que ficou, ó. Aí, é de um manjinho, ó. Não tá engiado, não pode, pode ser algum engiado. Porque, senão, fica feia a manga. Manga, olha aqui, ó. Pra você ver. Poxa, aqui, a água tá um barulho só. Vocês vão me perdoando aí. Porque eu tô mesmo. É... Fazer o vídeo sem ter esse barulho. Entendeu? Vocês vão me perdoando aí. Repete às vezes. Então, ouve mais vezes pra vocês entenderem melhor. Tem horas que é difícil. Olha aqui, ó. Tá vendo que ficou lisinho aqui? Eu demoro em torno de 15 minutos a 10 minutos cortando e fazendo a blusa. Aí, agora, é só fazer a barra na galaneira aqui, ó. Entendeu? E pronto. Tá pronta a blusa. Né? Então, se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim. Se inscreva aí no meu canal, né? Compartilhe. Né? Pra outras pessoas que têm facilidade também pra fazer isso. Fazer esse tipo de roupa. Então, é um abraço a todos vocês. Amo muito vocês, hein? Conto com vocês aí pra compartilharem os vídeos. Um beijão. Tchau. Tchau.